No verão de 2003, a vida de Robert Klein, de 34 anos, e de sua família, sofreu um revés. Inesperadamente, Debbie, sua esposa e companheira havia 14 anos, faleceu. Ela teve um ataque cardíaco fulminante e morreu enquanto dormia. Ele ficou arrasado. O chão da família sumiu e virou a vida deles de cabeça para baixo. Apesar da imensa dor de Robert, a maior preocupação do viúvo era com os dois filhos do casal. Stephanie, de 5 anos, e Eric, de 2. Dorme, filho. A primeira coisa que ele disse foi, os meus filhos não têm mais uma mãe. Sonha com os anjos. Eric ainda era novo demais para entender o que estava acontecendo com sua família. Mas, para Stephanie, perder a mãe foi traumático. Perder a minha mãe tão cedo teve um grande impacto em mim. Foi muito difícil porque eu tive uma infância, mas não foi aquela infância que toda criança deveria ter. Ela era só uma menina de 5 anos. E agora ela tinha que cuidar do pai e também do Eric. Era uma situação muito triste que Robert não via a hora de sanar. Te amo, filha. Em nome dos filhos, Robert decidiu que precisava abrir seu coração e sua casa para outra mulher imediatamente. O meu irmão era proativo. Ele gostava de resolver as coisas. Ele queria encontrar uma mulher que pudesse ser uma mãe para eles. O que o Robert mais queria era ver a família completa de novo. Esse era o objetivo dele. E meses após a morte de Debbie, Robert acreditou ter encontrado exatamente o que estava procurando numa colega de trabalho. A tímida e modesta Nita Smith, de 35 anos. Oi, eu já tinha servido o seu café. Eu estava te procurando. Eles trabalhavam numa empresa de software. Ela era da área de TI, ele era de vendas. E eles se deram bem. Robert estava precisando de um ombro para chorar e a Nita lhe deu isso. Ai, que legal. Eu vou te mostrar. Estes são os meus filhos. Ai, como eles são bonitinhos. Para completar, a Nita e o Robert tinham algo em comum. Ela também tinha dois filhos, Michael e Lisa, que tinham mais ou menos a mesma idade que os filhos de Robert. Olha só. Ela é bem precoce. Mas quer saber? Robert começou a contar com os conselhos da mãe de Anitta e logo percebeu que via nela mais do que uma amiga. Quatro anos após a morte de sua primeira esposa, Robert e Anitta se casaram. Quando eles se beijaram, eu comecei a chorar de felicidade. Parecia o sonho da Cinderela. Os Klein finalmente se sentiram completos de novo. Eu fiquei feliz por ele ter encontrado alguém. Nós tínhamos uma grande família e o meu pai finalmente seria feliz. Os filhos de Anitta moravam parte do tempo com os Klein e logo seus dias estavam repletos de passeios e atividades esportivas com as crianças. Para mim era normal. Era como uma família normal, vivendo com um pai e uma mãe e vários irmãos com irmãs. A gente vai se atrasar. Entrem. Não empurra, Stephanie. Parecia que as duas famílias estavam funcionando bem juntas. Tudo parecia ir bem. Muito bem. Vamos lá. Então, com um ano e meio de casados, a lua de mel chegou ao fim. Você acha que eu sou sua empregada, é? Porque eu estou me sentindo como uma empregada. Anitta começou a criar caso, contudo, ela parecia estar sempre brigando com Robert. Contrata uma empregada. Eu não vou pegar as suas coisas. Ela conseguia transformar qualquer bobagem num problema e transformava o dia de todos da casa num inferno. Eles viviam brigando pelas menores coisas. O jantar, dinheiro, as nossas mochilas da escola, uma meia no chão. Peraí, Robert. O que é isso aqui? É a conta do cartão de crédito. Aham. E quanto você gastou com os seus filhos? Tive que comprar roupas pra escola. O conteúdo das discussões num casamento muitas vezes não é o motivo das brigas. Elas são sintomas de um problema. Eles não sentem que o outro é a pessoa que eles esperavam que ela fosse. Conforme aumentavam as brigas entre Anitta e Robert, também aumentavam os hábitos torpes da mulher. Então o negócio é encher a cara. É claro. Que outra opção eu tenho? Ela bebia muito. Ela chegou a beber uma garrafa de vodka por noite. Ela era muito grosseira. Ela gritava demais e ela também não media suas palavras. Fica longe de mim. Me dá essa bebida. Tira a mão de mim. E ela era bem agressiva. Eu a vi empurrando, meu pai. Não demorou para Anitta direcionar sua fúria para os enteados. E vocês dois? São dois inúteis. Como o pai de vocês? Estão me ouvindo? A vida com sua madrasta estava prestes a ficar assustadora. Você nunca me respeita. Eu estou cheia disso. Quem mandar aqui sou eu, tá bom? De uma hora para outra, ela perdia a cabeça e virava um inferno. Que barulho foi esse que vocês ouviram lá em cima? Foi sendo cada vez pior. Ela estava completamente louca. Muito louca mesmo. Cada vez pior. Stephanie, de nove anos, e Eric, de seis, foram pedir ajuda ao pai. O que está acontecendo? É. A Anitta. Ela está sendo muito malvada. Eu falei para ele o que estava acontecendo e que ele precisava tomar uma providência. Eu sinto muito, filha. Robert ficou chateado ao saber como Anitta estava tratando seus filhos. Tudo bem. Mas ele estava decidido a fazer aquela família dar certo. Tudo o que ele queria era um lar tranquilo e feliz. Ele disse, filha, eu vou fazer tudo o que eu puder, vou falar com ela, tudo vai se resolver. Não se preocupe, o papai vai dar um jeito. Mas toda vez que Robert confrontava sua esposa, Anitta direcionava sua fúria para ele. Não gosto como fala com eles. O problema é que seus filhos são malcriados. Ele estava tentando manter a paz dentro da família. Mas achava que as conversas que tinha com a Anitta não adiantavam muito. Era comum eles brigarem muito por causa disso. Já deu. Robert só viu um jeito de manter a paz e deixar Anitta feliz. Nada mesmo. Ele falou para os filhos não baterem de frente com ela. A perda era uma coisa muito dolorosa para o Robert. Ele estava fazendo tudo o que podia para evitar outra perda para ele e os filhos. Ele queria que a família desse certo para que eu e a Stephanie tivéssemos uma mãe em nossas vidas. Não importava o quanto Stephanie e Eric tentavam, nada parecia deixar Anitta feliz. Vocês estão fazendo errado. De novo. Eles pisavam em ovos o tempo todo, tentando não deixar a Anitta irritada com nada. Só que a Anitta não precisava de motivos para se irritar. Ela inventava. A Anitta era ainda mais rígida com Stephanie. A Stephanie era a princesinha do meu irmão. A Anitta se sentia ameaçada pela Stephanie. E eu acho que ela descontava nela. Hã? Faz direito, tá? Antes, Anitta incluía sua nova enteada em tudo. Agora, ela fingia que Stephanie simplesmente não existia. A Anitta entrava no quarto das meninas, lia uma história para a filha dela, dava um beijo nela e ignorava Stephanie. E aí uma pessoa ficaria sabendo. Ela levava os filhos dela às compras e não levava gente. Eu sentia que eu não era seita na família dela. Dois anos após o casamento do pai, Stephanie e Eric estavam se sentindo completamente sozinhos. Sem querer criar problemas, eles se calaram sobre o que estavam sofrendo. Você quer salada? Eu estou satisfeita. Eu posso comer salada? Eu andava estressada. Eu estava sempre chateada, mas eu tentava disfarçar. Quando eu estava na frente dos outros, eu ria, mas quando eu ia para casa, eu chorava. Eu nunca contei isso para o meu pai. Eles continuaram a esconder essas coisas que estavam acontecendo. Ela sabia que haveria brigas e discussões e que a Anitta ficaria furiosa. E todos tinham medo da Anitta. E foi piorando. Eu me isolei. Eu ficava completamente sozinha e quieta. Porque eu não sabia com quem conversar e não sabia em quem confiar. Aquilo não era a infância. O estresse dos abusos também começou a afetar Eric. A coisa ficou tão ruim para o Eric que ele arrancava a pele dos dedos e da boca de ansiedade por viver naquela casa, todo dia, com ela. Ele não se sentia seguro.